5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Happy New Year! 2016, você foi! Foi embora! E aí, 2017? O que você tem pra gente? E aí, Gordinha? Isso aí! Ano novo, vida nova! Vamos ver se a Gordinha consegue ir mais vezes comigo, né? Vamos ver! Sim, galera! Hoje mesmo ela tava fazendo e já ficou meio malzinha, a gente teve que vir pra casa. A gente fez ali a esteira, o quê? 20 minutos cada um, né? Pra começar. 25! Exato! E aí, a gente teve que vir pra casa que ela já tava meio que cansadinha. Sim! Por conta dos remédios. E aí, agora eu vou comer alguma coisinha, mas antes... Mais antes... Eu tenho que indicar um canal aqui rapidinho, galera, de um grande amigo nosso, né, baby? Do Brian Fritz. Eu acho que a galera conhece. Se você não conhece, ele tinha um canal de 400 mil inscritos, galera. E ele teve que começar do zero porque o YouTube ferrou com o canal dele. Então eu vou tá deixando aí embaixo na descrição. O link vai tá aí na descrição. Vão lá, conheçam o canal dele, se inscrevam e falem que vieram aqui do Caso América, né, gordinha? Isso! Brian, fica aí a nossa ajuda. A gente gosta muito de você e da sua família. Eu falei pra você que ia dar essa força. É pouco, mas é de coração, demorou? Galera, link na descrição, vai lá e conheça. E agora eu vou comer algo enorme. Um sermite com queijo, maionese, mostarda, carne. Ano novo, vida nova. Não ano novo e continuando ano passado. O que você tá fazendo? Um sermite de hummus e queijo feta. Então não é tão gorduroso assim. Não, não é. Menina tá focada, hein, tio? Tá? E eu, galera, vou comer um pouquinho de fruta. Desse melão que tá aqui. Todo dia, galera, depois do almoço, depois de três horas, eu como uma frutinha. E à noite, às vezes, eu como uma granola com banana e iogurte. Ou um pouquinho desse hummus com queijo, alguma coisa. Enfim. Primeiro dia do ano. Retomar as metas. Se você não viu o vídeo das metas que soltamos na sexta-feira passada, vai lá e confere pra você saber o que vai rolar. Gordinha! Oi! Faltou mostrar uma coisa pra eles. O quê? Vocês lembram daquele jogo que eu ganhei da AB, o WWE 17? Muitas pessoas gostaram desse jogo, queriam o jogo. Então, eu troquei. Pois é. Troquei porque não tinha as mesmas coisas que tinha pro PS4. Eu tenho o PS3, né, galera? Eu peguei esse jogo aqui, ó. Esse, galera. Eu peguei o FIFA 17. Sim, peguei o FIFA 17. E vendi o FIFA 16 que eu tinha. Aqui, a gente foi lá na GameStop e vendi. E com a venda do FIFA 16, eu tava muito, muito, muito afim de jogar o PES 2017. O modo carreira. E é isso, galera. Eu sou muito fã de jogo de futebol. Gosto de GTA também. É isso, né, Gordinha? Foi uma boa troca? Você que sabe. Ah, acabei trocando dois por um. É. E você viu, né, que realmente não tinha as coisas do PS4, né? É, eu vi. Era a principal coisa, modo carreira. É. Era um dos motivos que eu queria jogar o WWE 17. Era esse modo carreira e não tinha pra PS4. Pra PS3, aliás. Ei, Gordão. Já estamos aqui, galera. Em outro dia, né, Gordinha? Sim. Hoje é dia 2 de janeiro, galera. E hoje é algo importante, Gordinha? O que que é? Não sei. Tomei por fora, assim, do calendário. Hoje é que dia? É importante, sim. Hoje é que dia? Dia 2 de janeiro. Ah, dia 2 de janeiro. E o que que tem dia 2 de janeiro? Sei lá. Galera, hoje fazem exatos 4 anos, né, Gordinha? Que eu não bebo e não fumo mais. No ano passado, né, Gordinha? A gente até fez um vídeo sobre isso. Quem quiser procurar aí é 3 anos longe dos vícios. Acho que é isso. E é muito importante pra mim, tá, galera? Eu sei que tem muita gente no canal que deve beber, deve fumar. Eu não tenho nada contra quem faz isso. Mas eu decidi isso faz 4 anos e me fez bem. E a gente vai pra onde, baby, comemorar isso aí? Vamos pro cinema! Galera, a gente tá com uma ideia também, né, Gordinha? De trazer pro canal, agora que a gente tá indo muito pro cinema, de soltar uns CEA Vlogs ou algum quadro novo de quando a gente for assistir e já logo fazer um vídeo do que achamos e que nota a gente dá pro filme. Digam pra gente nos comentários o que vocês acham disso, né, Gordinha? É, eu acho interessante, porque a gente tá indo bastante agora. Sim. E aí, por favor, quanto mais pessoas falarem pra gente fazer, a gente vai fazer. Se não, a gente não faz. Não é só a gente que manda no canal, vocês também mandam, né? Não adianta a gente fazer um vídeo e vocês não assistirem, né? Bom, a gente vai levar o Gordão. Né, Gordão? Ô, Gordão. Já fez muito cocô? É. Ele precisa fazer cocô hoje, né? Chegamos, galera! Né, Gordinha? Sim. Nós iremos assistir que filme, Gordinha? Não sei. Esse aqui, galera. Sim. É um desenho. Hoje também provavelmente vai comprar aquele potão, a gente não sabe se vai conseguir comprar hoje, mas se a gente comprar a gente vai falar o valor pra eles, né? Que é bem, bem, bem gigante. É isso aí. Aquele balde enorme. É, aí vocês vão ver que é maior que essa cabeça aqui, ó. E, Gordinha, sala pequena, né? Ô. Galera, dá o travesseiro de celular aqui, a sala era pequena, olha o tamanho dessa. Bem maior. Bem maior. Bom, não posso gravar muito aqui, galera. Vocês já sabem disso. Pra mostrar, né? E não compramos o potão, porque... A gente vai falar lá fora o preço pra vocês. Né? É nóis. Acabamos de sair. Né, Gordinha? Foi divertido. Foi. Da hora, gostei do filme. E eu gostei desse tempinho que passei com meu marido. Nessa data tão importante, né? Sim. E aquele potão, galera, de pipoca, que você enche por 4 e... E 25. 5. Toda vez que você vier, você tem que comprar aquele potão, né? Igual a gente falou da outra vez. E custa 21 dólares, é isso? Sim. Mas a gente não tinha dinheiro pra agora. Mas a próxima vez que a gente vier, a gente vai comprar com certeza, porque a nossa querida gordila adora pipoca. Né? Sim. E assim, de verdade, venha assistir esse filme. É muito bom, tá? Enfim, eu não vou ficar falando muito, porque senão, né? Porque tá começando a chover. É, tá começando a riscar. E a gordinha que é lá no Starbucks ou em algum lugar tomar sorvete, né? Sim. Hoje, como é uma data um pouquinho especial pra mim, eu comi um pouquinho de pipoca, não vou mentir. Mas não muito. Eu vou ser sincera, eu fui bem gorducha mesmo e comi a grande maioria da pipoca. Exatamente. Eu te ajudei, amor. Foi minha responsabilidade com aquela pipoca. Tá certo. Total aí deu 21, alguma coisa. A água mesmo a gente tá trazendo de casa. Pode trazer de casa e tomar aí, sem problema nenhum. Mas não pode te fazer refrigerante ou essas coisas? Não. A água você pode, porque a água é de graça, né? Tem água de graça aí também. É nóis. Uou! 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 Hum! Tchum, 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 tchum. Ah! I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Primeiro vídeo do ano. Estamos ficando todos molhadinhos nessa chuva de verão. Amor. Que não é de verão, que é de frio. Amor. Oi. Você não é cantor profissional. Muito bonito. Mas falando sério, amor, não tá frio em época de frio. Exato. Tá inverno e tá 19 graus. E é por isso que a senhorita decidiu tomar um sorvete. Exatamente. É a melhor coisa tomar sorvete. Pra mim, sorvete não tem época. Sorvete é pra sempre, é pra qualquer hora. É pra verão, é pra outono, é pra inverno, é pra primavera. É fora qualquer situação, em qualquer momento. E vocês acham que é fácil fazer regime? Tá bom então, né? Vamos lá. Tomar um sorvete no iogurte mountain com a gordila. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto